O Brasil está perto de ser campeão, mas eu não estou falando do Hexa lá no Catar. Eu estou falando do dia 2 de outubro, das eleições. O nosso adversário joga sujo, ele mente, ele é covarde, ele é violento. E nós temos que ficar ligado nisso. Nós temos condições de vencer no primeiro turno. Sabe com quem? Com o Lula. É só ir com convicção, sabendo o que você quer, que nós queremos o quê? Um Brasil democrático de verdade. Então dia 2 de outubro, vai lá e aperta o 13, que o Brasil vai ganhar e nós vamos ser campeão novamente. Lula Presidente, o Brasil da esperança.